E aí, o que que a gente vai fazer hoje? O mesmo que a gente faz todos os dias, treinar e estudar. Poxa, bem que podia aparecer alguma coisa diferente pra gente fazer, eu não aguento mais essa rotina. Jack, fala com a gente, Jack, por que que você tá sempre no seu mundo? É, porque eu sou zen, mano. Bem zen. Eu nunca entendi por que que o Kenny nunca falou nada. Vocês acham mesmo que ele é mudo ou ele fica fingindo? Não, ele é mudo, já nasceu assim. É, ele é meio... ele é meio estranho, mas é o nosso amigo. Ele é mudo, mas a cabeça dele deve fazer muito barulho. Por que? A cabeça dele fazer barulho como assim? De pensamentos e tal, deve tá pensando, nossa, como vocês são idiotas, não vê que eu sou deficiente e tal. Bem que o Jack podia dizer pra gente se ele pensa isso mesmo. Já que o Jack consegue ler a mente dele? Olha, eu tô vendo uma pessoa. Eu conheço a sua voz. Alguém? Onde tá todo mundo? Nossa, faz um tempo que eu não vejo aqui. Quem está aí? Meu Deus, pularam aqui na fonte. Tudo bem? Jesus, quem é você? Olá! Tudo bom? Quem é você? Oi, nossa. Oi, o Frozen. Frozen? Frozen é você? Como você tá diferente desse chapéu aí? É, eu comprei, foi há poucos dias. Tirando esse... Voltando ao assunto, eu vim aqui pra avisar uma coisa muito importante. Tem dragões atacando as outras cidades. Como assim? Deixa de ser mentiroso. Não faz sentido os dragões atacarem as pessoas? Há anos que os dragões estão em harmonia com as pessoas. Eu sei disso, mas não sei o que aconteceu. Eles ficaram loucos. Eu tive uma ideia. Tem um oráculo lá pelas montanhas e eu gostaria que vocês fossem comigo para me ajudar a perguntar para ele o que está acontecendo. Não, peraí. Tá até muito esquisito. Calma aí, gente. Reunião, reunião aqui. Aqui. Vocês acham que dá pra confiar? O cara desaparece por anos e chega aqui com história de dragões e oráculo? Será que ele tá maluco, gente? Deve tá, porque o que ele tem um dragão de estimação? Ele nunca bateu bem mesmo, né? Acho que via das dúvidas a gente podia averiguar. Será que ele caiu de cabeça em algum lugar? E se ele estiver falando a verdade? Se nós somos as pessoas que podem fazer alguma coisa para impedir da nossa cidade ser destruída? O que vocês sugerem? Que a gente fale com os dragões e peça a paz? Eu acho que a melhor maneira é a gente perguntar isso ao oráculo. Eu já ouvi falar nesse oráculo. Ele fica nas montanhas. É muito longe daqui. Iremos precisar de armas e cavalos. Vocês acham que vale a pena o risco? Se é para a segurança geral e nós pudermos fazer alguma coisa, creio que sim. E cavalos nós já temos. Então vamos falar com ele. Vamos aceitar. Mas a gente fica esperto com ele, porque pode ser algum truque. Ok. Muito cuidado e muita atenção. Vamos lá. Cadê ele? E aí, gente? Aqui. Estão aceitando aqui, vindo da fonte. O que vocês decidiram? Nós vamos te dar uma chance. Se você estiver falando a verdade, nós podemos até salvar o mundo e quem sabe ser reconhecidos por isso. Podemos virar super-heróis. Isso mesmo. Mas enquanto isso, vamos em busca do oráculo? Quem sabe? A gente não consegue uma poção mágica no meio da viagem e o nosso amigo Ken começa a falar. Quem sabe? Vamos ali buscar os cavalos? Vamos. Vamos, vamos buscar os cavalos. É. Você sabe o caminho até o oráculo? Sim, são pelas montanhas. Eu tenho um mapa aqui. Então vamos. Não vamos perder tempo, ok? Vamos, vamos então. Gente, estamos chegando na fronteira, finalmente. Legal. É, cuidado. Não esqueça de pegar suas armas. Lá fora tem monstros. A gente vai ter que atravessar aquela floresta? Bom, Jack, você vai na frente. Eu? É, a gente te dá cobertura. Todo mundo. Eu preferi ir andando. Vocês vão de cavalo. Mas se eu for atacar em cima de um cavalo, eu posso cair. Tem monstros. Tenho cuidado. Cuidado, esqueleto. Ataque. Nossa, isso foi fácil. Nós somos poderosos. Acho que nada vai poder com a gente. Olha. Nossa, a equipe é muito forte. Muito bom. Quem é? O que é aquilo ali atirando ali? Tem um gogumelo aliado. Gente, tem diamantes rosas ali. Vamos pegar? Acho que temos uma missão agora, garotos. Vamos cumprir a missão e depois a gente pega a recompensa. Calma de ver, isso vale muito dinheiro. Isso é dinheiros. Dinheiros. Nós gostamos de dinheiros. Ah lá, estamos ficando ricos e não gastamos nem um minuto. Se eu soubesse que era assim, tinha virado aventureiro antes. Eu também. Nossa, eu tenho um... Acho que são fantasmas. O que é isso? Toma. Quem mais atrás de você? Não sei quem. Olha. Muito bom. Quem onde você estava? Você desapareceu. Quem voltou? Voltou. Ele está falando para mim que ele foi ao banheiro. Isso não era dinheiro. É o banheiro, quem? Olha, mais dinheiro, gente. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ignorem os monstros. Temos dinheiro à frente. Ele falou que é um mago de respeito. Olha, tem uma aparição ali na floresta. Vai, Jack. Vamos pegar ela antes que ele ataque a gente. Não, 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 não. Temos uma bruxa. Uou. Vem, gente. É para cá, pessoal. Me sigam. Estamos chegando perto do campo verde. Gente, tem um cara esquisito com um cachorro aqui. Cuidado com ele. Olha. Onde vocês estão? Está abrindo a nova habilidade mágica. Aqui, me ajuda. Tem monstros na floresta. Cadê vocês? Eu não estou vendo vocês. Ah, estou vendo agora vocês. Estava perdido na floresta. Até que é divertido fazer isso. Olha aquilo ali. Que construção legal. Eu estou vendo um monstro lá. Olha. Acho que estamos saindo do objetivo. Não é melhor a gente retornar? Mas espera aí. Está muito fácil de ver. Vamos olhar lá. Deve ter dinheiro lá dentro. É rapidinho. É o caminho mais curto. É. A gente atravessa. São só monstrinhos. Frozen, você que está com o mapa. Este realmente é o caminho mais perto? É o trajeto mais perto para a gente. É tipo um atalho para nós chegarmos mais perto do... Da terra do dragão. Sinistro esse lugar, gente. Muito. Nossa, tem monstros fortes aqui, gente. Muito bom. Olha, gente. Foi divertido. A gente nem... Tesouros. Olha aí, Adivana. Tesouros. Coisas para a gente. Ei, eu não gostei disso. Por quê? Eu estou com o negócio de pegar macarrão. Eu não sei o que que dá na minha cabeça usar o negócio de pegar macarrão. Olha, uma outra floresta. Estamos saindo dessa floresta sombria. Quem é o ruim de pontaria? Eu. Ei, mira isso para longe de mim. Eu estou parecendo que eu estou em uma escola de samba. Olhem para mim. Olha, um outro templo. Deve ter mais dinheiro. Vamos lá. Objetivo, Rianac. Objetivo. É outro atalho. É outro atalho. Vamos pegar o cavalo para chegar mais rápido. Nossa, nesse atalho eu tenho um monstro muito grande. Cuidado, gente. Isso não está me cheirando bem. Nós somos invencíveis. Nada pode ir com a gente. Eu estou queimando. Vai. Olha aqui embaixo. Nossa. Gente, tem como des... Ali, tem um portal. Vamos entrar nesse portal. Esse portal deve ser a saída. Cuidado. Cuidado com o fogo. O fogo. Ai, não é a saída. Ajudem. Calma aí. Eu estou chegando. Ai, outro baú. Mas tesouros, olha isso. Por que a gente nunca fez isso antes? Ei, Advena, nós já estamos há dias olhando essas montanhas. Eu acho que não tem nada por aqui. Eu também acho que não. Só vejo montanha, pedra e só. Mas o meu mapa estava dizendo que era bem por aqui. É impossível que isso seja errado. Ei, gente. Vocês teve sucesso? Nada, Jack. Eu estou cansado. Eu acho que é melhor a gente ir embora. Isso está parecendo um truque. Onde está o Ken? Não é truque. Eu juro para vocês. O meu mapa está dizendo que é bem por aqui. Jack, sabe onde está o Ken? Espera só um momento. Eu preciso de concentração. Encontrei o Ken. O Ken está falando que encontrou a entrada. Ele falou que encontrou a entrada. Olha ali em cima. Olha lá o Ken. Ken. Achamos a caverna do oráculo. Finalmente. Ken, você está bem, Ken? É, eu acho que sim. Vamos, gente. Preparem suas armas. Devem haver monstros aí dentro. снимando sa comida. Descríbete. Até a próxima. Tchau! Feche. 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 Tchau, tchau.